Eu era feliz antes de você, mas depois que nos encontramos, eu passo 24 horas do meu dia pensando em você. Cheguei a pensar que eu estava obcecada, mas aí eu descobri que é só amor. Eu prometo te amar e te respeitar até o último dia da minha vida. Mas Samara, você não pode casar com uma marca. Como assim eu não posso casar com a minha própria marca registrada? Agora a boca de Tracajá é marca registrada, tá meu bem? E para realizar essa conquista eu optei pelas Gilmarcas e Patentes, que me auxiliou durante todo esse processo com toda a segurança e credibilidade que são as marcas registradas dessa empresa.